Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Ah, eu tenho um recadinho. Fiquem de olho no canal, queremos trazer uma sequência de vídeos das principais atletas e modelos fitness da Ásia e da Europa. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Ontem estávamos editando um vídeo quando o YouTube nos sugeriu um desta incrível atleta fitness, que logo nos chamou a atenção foi seu físico simétrico que beira a perfeição. Com uma cintura fina, pernas e glúteos bem torneados, decidimos pesquisar mais sobre ela e descobrimos que se trata de uma ex-atleta olímpica. Ela participou de duas Olimpíadas, em 2008 e 2012, como lutadora. Nasceu na Venezuela e tem 38 anos de idade. O nome dela é Márcia Ioleise Andrades Mendoza e mãe de um lindo filho. Márcia é personal trainer e modelo fitness e tem 1,65 de altura e aproximadamente 55 quilos. Ela dá assessoria online e diz que ama esse trabalho. Nesse post em seu Instagram, ela diz o seguinte, check-up de sexta-feira dos meus planos online. Adoro essa modalidade de assessoria e treinamento. Conhecer e fazer parte da transformação de todas essas meninas. Cada uma com histórias diferentes, mas todas com o mesmo objetivo. Sentir-se confortável por dentro e por fora. Seguimos em frente e embora muitos trabalhem pelos seus objetivos de verão, o principal objetivo deve ser estar forte, saudável e bonita o ano todo. Então, vamos seguir em frente. Em seu Instagram, Márcia conta com quase 200 mil seguidores e pode ser encontrada como marcia.andrades. Lá, ela compartilha seus treinos diários, que aliás alguns são bem puxados. Receitas fitness e conteúdo sobre motivação e mentalidade forte para quem quer alcançar resultados e transformações em sua jornada fitness. E aí, o que acharam? Como sempre, fiquem à vontade para comentar e me digam, vocês já conheciam Márcia Andrades? Se não, o que acharam da nossa atleta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!